Na prática, a expressão económica já tem, até porque, por exemplo, do ponto de vista até fiscal, todas essas entidades tipicamente têm uma fiscalidade fora de Portugal e, portanto, projetos que estão concorrendo na mesma área pela mesma publicidade, por exemplo, que há neste país, cá pagam impostos e aquilo que vai para estes globais não, porque estão noutra fiscalidade, não é? E, portanto, há aqui, obviamente, desvantagens competitivas que existem para players locais, face a estes globais, há um poder, do ponto de vista económico, vá, mais global que eles têm, pela força, pela dimensão que têm, pela capacidade de investimento que têm, que, de facto, não é exclusivo da nossa economia, está presente em todos os países europeus, qual é que é a proporção, por exemplo, de investimento publicitário que vai para os globais, de verso que vai para os nacionais, que dificulta ainda mais a tal migração da parte tradicional para o digital, porque na prática não há uma distribuição do valor do digital por estes mídia locais, há uma saída imediata do valor para estes globais. E com modelos de negócio que não são competitivos uns com os outros. É um processo também muito lento, que na prática a União Europeia tem acompanhado também, vai tendo um bocadinho sensível, ele vai tentando aqui gerir esse equilíbrio global, mas há uma parte, um bocadinho, já está, quer dizer, ou seja, efetivamente, toda a gente já nem ia utilizar para expressão de pesquisar, Google, não é? Portanto, e têm também vantagens do ponto de vista de utilização, ainda que eu continuo à espera, que o Google inventa aí só a tradução simultânea, para nós pormos um equipamentozinho e falarmos em português e responderem-nos na outra língua qualquer e nós estarmos em comunicação. Portanto, há uma parte de evolução tecnológica que estas grandes empresas, também se não tivessem a dimensão que têm, se não tivessem a capacidade de investimento que têm, não conseguiam acompanhar. Há muitos produtos que eles fizeram numa lógica gratuita, lá está, e por isso é que chegaram até à dimensão que têm, de investimento puro e que vieram revolucionar coisas como nós, hoje em dia, precisamos de um sítio qualquer e vamos rapidamente ver um mapazinho no smartphone e lá vamos ter, não é? E antigamente perguntávamos, olha, onde é que é o Natal? Portanto, isto tem vantagens, tem desvantagens, faz parte da evolução e lá está do progresso. Vai ter que ser regulado e, novamente, aí faz parte também a sociedade estando atenta e os players, no fundo, irei aqui tendo alguma ação, e nem se queixando, no fundo, e tentando regular quando há abuso. Exige aqui um trabalho muito de acompanhamento da Comissão Europeia, que não se distraia, de facto, no processo, até porque depois é engraçado, porque também quando regula demais há uma queixa desgraçada, e voltando à questão dos dados, porque, que é um exemplo bom, porque temos o regulamento geral de proteção de dados, por exemplo, que existe a nível europeu, e que depois acaba por ter da indústria, mas isto vai ser muito mal, porque na prática estamos aqui a regular a utilização de dados e depois não somos competitivos, lá está com os americanos, que já podem utilizá-los livremente, e esses sim conseguem fazer muito dinheiro com aquilo. Pronto, é sempre aqui o pau de dois bicos e, na prática, por outro lado, toda esta questão da relação, protege-nos casos com câmeras analíticas e, portanto, protege muito mais o consumidor. tem que haver um equilíbrio, não é? Tem que haver um equilíbrio.